Eu e não quero a hora ver A promessa que Deus nos deu Todos os anos através das tempas Hemos luchado para entrar Mas Deus rompiu o seu silencio E agora podemos crer no E Deus rompiu o seu silencio E agora podemos ver nos cantando Víctoria e glória por a eternidade Esta promessa que Deus nos deu Víctoria e glória por a eternidade Aleluia! Víctoria e glória por a eternidade E cantaremos por siempre Víctoria e glória por a eternidade Os velos sonaron, os velos revelados Todos o entendemos, pero o creemos Muitos pensaram que nos equivocamos Mas não sabiam que a Ele adorávamos No fevereiro, 28, 63 Deus decidiu desligar-se a si mesmo Vem desde o tempo em ti e em mim Já decidiu desligar-se a si mesmo Cantando glória e glória por a eternidade Esta promesa que Deus nos deu Glória e glória por a eternidade Aleluia, victória e glória E cantaremos por siempre Mi glória, mi glória Por a eternidade Subimos mais alto cada dia Contestando cada dia no en el camino La promesa aparejándose Pois o secreto de Deus se calça Porque assim nos conviene que Juntamos toda justicia Aleluia, porque assim nos conviene que Juntamos toda justicia Cantando glória e glória por a eternidade É a promesa que Deus nos deu E a promesa que Deus nos deu Glória e glória por a eternidade E a promesa que Deus nos deu Aleluia, Rapcom, amor e glória Por récent e glória por a eternidade Heredaremos a eternidade Eu, Jesus, estou aqui Lobando que a novia não falará Aleluia Eu, Jesus, estou aqui Lobando que esta novia não falará Cantando vitória Vitória por a eternidade É a promesa que nos contou Vitória por a eternidade Aleluia Vitória, vitória E cantaremos por sempre Vitória, vitória Por a eternidade Aleluia, aleluia Vitória, vitória É a promesa que Deus nos contou Vitória, vitória Por a eternidade Vitória, vitória Por a eternidade Cantaremos por sempre E sempre Vitória, vitória Por a eternidade Vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Obrigado.